Eu estou muito agradecido de estar vivo, ter sido eleito presidente da República para voltar ao continente africano e dizer que nós vamos recomeçar a fazer a política de entrosamento do Brasil e do continente africano. É só dar a eles a oportunidade que eles precisam que a gente vai perceber a sociedade de classe média que a gente pode criar nesse planeta. Não tem explicação, um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil tem relações com a Etiópia de 126 milhões e a gente só tem 23 milhões de dólares de fundo comercial. Os nossos companheiros que trabalham na área do comércio, nós precisamos viajar esse mundo, conversar com todas as pessoas necessárias para que a gente possa vender aquilo que o Brasil seja capaz de produzir e para que a gente possa comprar aquilo que os outros países já venderam o Brasil e o Brasil precisa.